com o Botafogo, que vai reencontrar um ídolo do clube hoje, na Copa Sul-Americana. Não é exagero dizer que o Loco Abreu se sente em casa por aqui. Não apenas por causa da longa história no Botafogo, 107 jogos, 63 gols, mas na volta ao clube, o uruguaio, agora técnico do César Valerro, do Peru, foi recebido pelo filho Diego, atacante como ele, que está no sub-20 alvinegro. Eu falava para todo mundo, falava, pô, esse garoto não vai chegar agora, de jeito nenhum. Aí começou a dar uma melhorada, também não para falar que vai ser tudo isso não, mas você vê as fotos dele, nossa história aqui dentro do clube, e ver que ele conseguiu chegar aqui para dar continuidade, pô, fico emocionado, fico feliz. Eu quero fazer minha própria história aqui. Mas tem que fazer mesmo. Nos tempos de jogador, o Loco Abreu sempre foi um especialista em encontrar formas de superar os goleiros. Agora, como treinador, precisa montar uma estratégia para passar por um cara que vem fechando o gol do Botafogo. Na vitória sobre o São Paulo, o Lucas Perri ajudou muito segurando o ataque adversário. Perri! Perri salvou! E a estreia do time em casa no Brasileirão ajudou a manter uma invencibilidade que já chega a oito jogos. Tivemos alguma irregularidade pelo meio e é uma verdade, mas eu acho que há várias coisas positivas a ir buscar a tudo aquilo que nos foi acontecendo ao longo do início da época e fundamentalmente nestes últimos jogos. É continuar assim para deixar o Loco desconfortável no Newton Santos, onde ele já foi muito feliz. E aí, família Azuleira do Fogão, como é que vocês estão, meu filho? Bom, eu espero que estejam tudo bem comigo, está tudo ótimo. Hoje tem jogo do Botafogo, expectativa lá em cima. Por mais que a LDU tenta estragar nosso barato, a LDU é o líder do grupo, venceu ontem, goleou ontem, né? E ele chegou a seis pontos, mas não tem nada decidido ainda, o Botafogo precisa fazer seu papel de casa. Tem um ponto, precisa vencer hoje, chegar a quatro, fica a dois da LDU. Todo mundo já imaginava que quem brigaria com o Botafogo pela primeira colocação seria a LDU, e isso vai acontecer. O negócio é que o Botafogo vai precisar fazer pontos sobre a LDU, se possível vencer aqui e empatar lá, para a gente poder tentar a classificação em primeiro lugar do grupo. Lembrando que o segundo colocado não está eliminado, mas pega o terceiro colocado da fase de grupos lá, da Libertadores, então fica um pouco mais difícil. Galera, hoje tem Botafogo contra aí César Valeu, o time do Louco Abreu. Muitas emoções hoje, tanto por parte da torcida do Botafogo, quanto por parte do Louco Abreu, que esteve ontem lá no Botafogo, visitou, o Botafogo fez várias homenagens a ele, mostrando jornais, pôster, da época que ele jogava aqui no Botafogo. O filho dele, o Louco Abreuzinho lá, já está grandão, está aqui no Botafogo jogando pelo sub-20. Naquela época estava no colo do pai ainda, quando o Botafogo levantou a taça de campeão carioca. Enfim, vamos torcer para que o Botafogo hoje vença. Meu palpite hoje é 3x1 Botafogo. Por que 3x1? Todo jogo o Botafogo leva um gol. Então, 3x1. 3x1 Botafogo. Vamos ver aqui a provável escalação do Botafogo. Infelizmente, o Marçal não estará em campo, tá, galera? Então, vamos lá. Lucas Terra aí no gol, aí vem de Prácido, Adrielson, Victor Cuesta, o Rafael, lá na esquerda, tá, Tietê, Danilo Barbosa, aí vem o jogo da frente, meio de campo para frente. Victor Sá, Eduardo, Gustavo Sauer, o Júnior Santos e Chiquinho Soares. Você pode reparar que todo jogo do Botafogo tem uma formação diferente. Hoje ele retorna com o Victor Sá, aí ficou a dobrinha do Gustavo Sauer, o Júnior Santos, o Chiquinho Soares liguei mestre, lógico, né? Aí já colocou o Danilo Barbosa como titular, colocou o Rafael novamente lá no lugar do Marçal, que ainda está sentindo dores. Enfim, esse é o time que a gente tem e esse é o time que a gente precisa vencer para se manter, viu? Tá uma derrota, tá eliminado? Não, mas fica muito mais difícil. O Botafogo conseguir depois, né, reverter aí para ficar em primeiro lugar. Se não, vai ter que se conter aí com o segundo colocado e enfrentar o time da terceira, que é eliminado lá da Libertadores, que é o terceiro colocado, no caso. Fica um pouco mais difícil. Bom, antes de encerrar aqui, eu quero mandar um abraço aí para a Janaína Monteiro. Está sempre acompanhando aqui a Zoela do Fogão. Janaína, muito obrigado aí por estar sempre assistindo aqui nosso canal. E também mandar um abraço aí para o Alessandro Rocha, tá? Ele pediu para mandar um abraço para ele, que é de lá da cidade de Paratinga, lá da Bahia, botafoguenses, pelo Brasil todo. Semana agora eu mandei um abraço para um cara, um zoeiro, lá de Manaus. Agora eu mando aí para a lição da Bahia e já aí a Janaína, não sei de onde que ela é, ela não falou, mas está aí o meu abraço para vocês. Saudações ao Vineiro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Zoeiro. Olha, se você é novo no canal, dá uma moral que curta, compartilha, se inscreva no canal, que toda vez tem vídeo novo falando sobre o nosso Botafogo. Eu estou sempre aqui para falar com vocês. Bom, por hoje é só, espero voltar aqui mais tarde, o jogo é 9 horas da noite, tá? Então, 11, 10, olha, 10 e meia, 10 e 40, eu espero voltar aqui para falar... Não, 11 horas, é, o jogo acaba 11 horas. Eu volto aqui para falar com vocês, mostrar os melhores momentos, se puder, porque jogo internacional dá muitos direitos autorais, tá? Mas, nem que seja a entrevista dos jogadores quando acabar a partida, se Deus quiser o Botafogo hoje vence. Me desculpe, Lúcio Cabreiro, gostamos muito de você, mas hoje o Botafogo precisa vencer. E vamos fazer o nosso papel de casa, casa cheia, um pouco mais de 20 mil, acredito, que vai dar hoje no estágio de Alton Santos. Bom, galera, por hoje é só, eu já estou falando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!